...cidade que é apenas um ser humano comum por qualquer um de nós, mas não, é uma liderança, é um homem de uma envergadura moral inigualável, um excelente ministro de Estado e principalmente um excelente papo. Como é bom andar ao lado do nosso deputado federal, ex-ministro de Estado, Leônidas, porque ele é muito agradável, simpático, tem história que não acaba mais, cada papo vem da pastela do livro. Queria agradecer ao meu amigo Cid Gomes, que sempre está fumando, eu vou fazer uma portarinha no PDT, estou enviando o PDTista de fumar, mas eu vou amarrar ele para ele não sair do partido, senão ele vai definir o cigarro. Eu estou brincando, porque o calhoque é assim, a gente chega e já se sente íntimo, é uma desgraça, mas Cid, você não sabe o orgulho que a gente tem de você, da tua gestão e principalmente do que o Cid representa para o Estado do Estado. É claro que o Cid foi uma espécie de quem abriu a bicata, de quem abriu o caminho, mas como ele me permitiu, depois ele explicou porquê, porque o Cid foi governador três anos e o Cid oito, e eu entre o Cid com medo dos outros, assim, como é que eu falo que o outro é melhor, deu o Cid, mas ele foi oito anos, não foi mais do que eu, o Cid que é o melhor governador da história do Ceará, ele tem para a gente, e eu acho que o povo do Ceará tem essa gratidão. Cid, não dependa com a vontade, amigo, eu faço uma pergunta, quem quer Cid Gomes, senador do Estado de casa? Ele pode fazer o charme que ele quiser e é charmoso, mas o povo escolhe o povo, não é isso? E a democracia aborda o povo. Então você vai ser senador porque o presidente da república, Ciro Lopes, precisa de senadores que tenham coragem e amor com o Ceará para defender os interesses do povo do Ceará. Nós precisamos, Cid, não é você que precisa da gente, a gente é que precisa de você. Queria agradecer, eu quero, aí é particular, viu, Cid? Não quero que o Cid fique chateado comigo, não quero atrapalhar a vida da aliança aqui no Ceará, mas se depender da minha opinião modesta, eu quero o André Figueiredo, querendo acreditar com o Cid. Desculpa, salvo o melhor juízo, doutor João Hilario, como o senhor é um bom para falar. Salvo o melhor juízo, eu penso que nós vamos ter uma eleição em que o povo vai escolher a marca. Nós vamos ter que escolher a marca. Nós vamos ter uma eleição que, infelizmente, na minha opinião, depois de o maior presidente desse país teve, foi o Luiz Inácio Lula da Silva, vai estar impedido por uma perseguição cruel que está se fazendo contra ele. Mas é um fato. A gente não tem como mudar os fatos. E vamos ter Ciro Gomes, aqui no Estado do Ceará, escrevam agora de grado, por mais de 70% dos votos para os negros. Escrevam e me coloquem para gravar. E por que não? É só um raciocínio, gente, que eu quero desenvolver. E aqui só tem gente muito mais inteligente do que eu. Como fala Ciro, o mais besta me dá aula. É tudo aqui mais inteligente do que eu. Como a gente vai abrir mão de ter dois senadores do PDT para ser parte de sustentação de Ciro Gomes no Senado Federal. Eu quero pedir ao meu amigo André, toca teu coração, filho. É claro que é mais simples, é mais confortável, vai ser o deputado federal, como o Leandro do Ceará, com muita tranquilidade. Mas a vida não é feita para aqueles que não tem coragem de ousar. Oise e seja ao lado de Ciro Gomes, os senadores do Estado do Ceará para honrar e orgulhar esse Estado. É minha modéstia opinião e eu não posso ser assessorado. Sou convidado aqui para fazer o quê? Eu posso ser palmo do Pedro. Queria agradecer ao vereador Veneza, jovem, jovem ele, né? Vevera. Mais jovem, mais jovem. Jovem e preparado, viu? Vem ali a tua maneira de falar, a tua gentileza de palavras e mais do que isso. A profundidade que a gente percebe com algumas palavras. Você tem futuro, viu? Muito. Você ainda vai ser prefeito dessa cidade um dia. Pode marcar que eu estou falando. Escreve o telefone. Pelo PDT, é claro. O homem pode errar na vida, mas não pode persistir no erro a vida toda. Então eu queria só para finalizar, gente, desculpe um pouquinho o jeito de informar que não tem de ser, a falar aquilo que vocês já sabem. Quem é Ciro Gomes, a história de Ciro Gomes, tudo isso todo mundo já sabe aqui, mas não é só simplesmente vir aqui e fazer a pabulagem, pabulagem do Ciro, que todos vocês sabem quem é. É dizer que o Brasil está precisando do Ciro. O Brasil está numa fase crucial da sua vida. O Brasil teve um golpe sofisticado. Não precisou ninguém ter arma, não precisou ter militar na rua. Foi um golpe dado por uma cúpula de canárias que o tomou de assalto o poder para roubar o povo brasileiro e tirar do Ciro. Isso é a verdade. É só lei acompanhada. Ninguém é besta aqui, repito. É só lei acompanhada. Não está na hora para brincar. A presidência da república não pode ser uma aventura para colocar qualquer um. Não pode estar na presidência da república quem nem sequer tomou conta de uma bodega no butiquinho. Não pode estar na presidência da república alguém que... A única coisa que vai falar é falar, vamos chamar o general para isso, vamos chamar o general para isso com todos os aspectos que merecem o general. Não pode estar na presidência da república alguém que quer ser beata. A presidência da república tem que ser alguém que tem conhecimento, que tem informação, que já foi testado, aprovado e que tem coragem para defender e amar o povo brasileiro. Tem nome sobre nós. Sim, tem que entender a gente. Nome sobre nós. E olha assim, deixando que a gente aqui ir embora, eu já falei de paz. Nós estamos no começo de caminhar. E eu sou de muita fé e respeito a todos os religiosos. Com a bênção de Padre Cício que nos ilumina, nós vamos sair daqui da região do Cariúi para construir uma ponte direta para Brasília, para o Palácio de Paparal. Ciro Gomes, presidente da república, com orgulho do povo do senhor. Desculpe, mano. Obrigado, ministro da presidência, presidente José Carlos Lula. Também do presidente do governo do Rio de Janeiro do Norte, alvoado de Sampaio. Sejam bem-vindos aqui na nossa nação. A gente vai ter a nossa coleção do benefício na palma do senhor Fabinho. O Rodolfo de Borreira, que é poeta. E tem também o dobro. Rodolfo, né? O dobro de Borreira, que ele tem esse peço aí também. Está indo mais no nosso comercial. Parabalho já cresceu, com razões para festejar. Pois o time na vitória pode ser o meu chegar e o sonho o me isola, se o vai realizar. Eu não tenho que fazer na vida, por isso é que eu me tomou. Quem tem o outro modo de vida pública? É lindo, como é o seu novo. Após o nosso irmão, fala aqui do nosso povo. Esse é bom. O louco todo, deixa que ganhou a presidência. Bora. Só uma apresentação. Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida. Ele é bom. Na barbalha de Santo Antônio. Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida. O doutor de Rio. Meus irmãos, meus irmãs. Se a gente está aqui, eu vou poder. Quero cumprimentar, muito agradecido, não só pelo gesto generoso de nos abrigar aqui nessa casa do povo barbalhense, mas também pela generosidade das suas palavras. Eu também fico bastante feliz de ver jovens nascerem para a vocação política, porque muitas vezes a política se desmoraliza tanto que o nosso povo nela perde a fé. E fora da política não há solução para nenhum dos nossos problemas. Por isso, o remédio para a política ruim não é negar a política, é ocupá-la. E quando um jovem como você, meu caro Vé Vé Siqueira, presidente, faz isso, dá gosto da gente ver, não é, que o Ceará está produzindo líderes para o seu próprio futuro. Quero cumprimentar e, assim, muito agradecido, muito honrado, muito feliz por a vida ter me dado mais esse irmão, esse que acabou de falar para nós, o Carlos Luque. Se eu algum dia tiver a aventura de servir ao Brasil como presidente, podem saber, é porque ele botou o peito na frente, ele botou a testa na frente para abrir o caminho, para rasgar a picada, apanha todo dia para ajudar a construir esse caminho. Meu irmão, na minha terra eu te agradeço muito honradamente e tu sabes que não vai para o embaixado coisa nenhuma, tu vai me ajudar lá, a gente vai botar em prática toda essa esperança, ele quer ser embaixador, eu vou ver se eu vou deixar. Meu caro irmão, é orgulho meu, assim, de vê-lo e não há nenhum favor e não há por causa do tempo. O Cid é um estadista visionário, é um parlamentar brilhante, é um executivo extraordinário, é um homem que preparou-se também, conhece as questões da educação, hoje é uma referência internacional, enfim, o maior governador da história do Ceará, sem desmerecer os grandes governadores que nós já tivemos, meu irmão Cid Gomes, é um privilégio caminhar com você. Meu velho, querido, estimado e admirado amigo, um dos maiores prefeitos, se não o maior prefeito de quem o povo de Barbânia se lembra, meu irmão, meu querido amigo João Hilario, é um privilégio muito grande abraçar você na sua terra, ouvir a doceira, a leonesa, a delicadeza das suas palavras, sempre muito generosas, e se esses gestos todos cometi em sua direção, crê, não foi fineza nem favor nenhum. É porque se Deus me deu uma vantagem, uma virtude, uma capacidade, entre as outras que eu tento curar, estudando, me dedicando muito a refletir, foi o instinto de conhecer instantaneamente uma grande pessoa, um homem de bem, um homem honrado, um homem que traz o espírito público para o gesto prático do dia a dia, que sem favor, é uma das maiores lideranças do Ceará, pela sua expressiva obra já realizada, mas também pela influência que tem em amplos setores da opinião pública do Cariri e do Ceará, porque todo mundo sabe que João Hilario é reto, decente, só tem um patrão, que é o povo cearense. Muito obrigado, meu irmão, por suas palavras. Eu também, se puder, gostaria muito de ir ao lado do CID e votar no senador André Figueiredo. Esse jovem talento, lidera hoje a bancada do PDT na Câmara Federal, portanto é líder de líderes, acumulou uma vivência de parlamentar, já foi secretário, é um homem que conhece, indo e vindo as estradas, as picadas e os caminhos do Ceará e está pronto para esta promoção. Deixa ele amadurecer aí no coração o que ele está pensando, mas eu também gostaria de dar esse voto ao André Figueiredo. Meu irmão Leandres Cristino, olha João, o deputado Leandres Cristino foi o secretário de Estado que fez essa duplicação aí, portanto eu quero transferir imediatamente para ele o mérito de ter feito como todas as que fez, com muita qualidade, com muita seriedade e isto é para economizar e aplicar bem o dinheiro do povo, que é tostão. Nós não somos ricos para andar desperdiçando e fazendo a mesma coisa todo ano. Então o Leandres, que é meu braço direito há muitos anos e muitas das tarefas, é o secretário e nosso deputado federal. Quero cumprimentar a valorosa mulher brasileira, cearense, nordestina, da barbalha, a pessoa dessa amiga, querida, admirável, Betilde. É uma honra e uma alegria sempre. Ela tem todas as vantagens, até um sorriso tão doce e generoso que eu sempre me identifico fraternalmente com a Betilde, cada vez que tem a oportunidade e o privilégio de revê-la. Quero cumprimentar o que há de melhor surgindo na política cearense, na pessoa desse que trouxe aqui praticamente a Câmara Municipal de Fortaleza inteira e agradecer a todos eles. Um talento extraordinário aqui em Ceará. De quem o Ceará ainda nunca ouviu falar, Salmito Filho, nosso presidente. E por falar em juventude para produzir a direção nova do futuro do Ceará, também quero abraçar Guilherme Landim, esse jovem talento que o Brejo Santo e o Carilu estão oferecendo ao Ceará. Presto bem atenção nesses nomes aí, mais Roberto Cláudio, que é a turma de rapazes e jovens que eu estou, e moças também, estimulando, treinando, preparando, porque esse negócio de ficar raiz na política não dá coisa boa. E eu já estou querendo, pelo menos no Ceará, estou honrado porque o Cid já é uma estrela, o Roberto Cláudio é uma estrela, mas você vem aí, Salmito, o Guilherme Landim, muita gente nova, Fernando Santana, para que o Ceará tenha aí uma turma de grande qualidade, para que a gente não dê para trás nunca na nossa luta por nos superar a miséria e a pobreza. Quero cumprimentar toda a militância do PDT, toda a militância do PDT que tem sido o meu exército de ocupação por onde eu ando no Brasil, na pessoa desse velho amigo também, Geraldo Sinésio, nosso presidente. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras, na pessoa do César Veras, que é presidente da União dos Vereadores do Ceará, e abraçar aquilo que há de melhor na reflexão dos nossos tempos, meu velho camarada de movimento estudantil, e que eu tenho alegria sempre de de revê-lo, meu amigo Papito Oliveira, presidente da Associação, Daniela Brizola, Alberto Pascoalinho. Meu irmão, minha irmã, eu não quero abusar muito mais da sua paciência, se não para agradecer, muito estimulado, muito feliz, muito carinhado e, acima de tudo, muito grato, um sentimento profundo de gratidão, todas as expressões de carinho que eu tenho recebido desde que, nas primeiras horas, eu acordei ontem, como disse em Trato e no Juazeiro, acordei ontem, manhã cedo, lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, e já acordei com um sorriso, quatro e meia da manhã, já acordei com um sorriso, sabendo que ia poder voltar para o meu Ceará, porque é aqui onde eu me sinto em casa, fortalecido, carinhado, é aqui onde a delegada diz o que é que eu faço errado e faz isso de forma muito generosa e fraterna, é aqui que eu sinto, assim, um lugar bom para respirar. E se eu volto para o Ceará, ainda com a bênção de um inverno bom que Deus, na sua sabedoria, nos mandou depois de cinco anos de seca, creio, eu estou muito feliz e agradecido. Porém, eu não tenho direito com o que eu tenho conhecido, com o que eu tenho procurado trabalhar, estudar, eu não tenho direito de expressar a felicidade desta alegria, se eu sinto todo dia crescer nos meus ombros a imensa responsabilidade de construir um caminho para o nosso país sair de onde está. Especialmente depois do que aconteceu com o ex-presidente Lula, a minha responsabilidade está crescendo muito, porque nós não podemos deixar que o Brasil vá para uma eleição sem que o povo tenha uma alternativa de defesa dos mais pobres, vis-à-vis a prepotência e o egoísmo de uma elite de barões. Nós não podemos deixar que aconteça uma eleição sem uma voz que defenda o interesse nacional brasileiro ante a cobiça que está sendo facilitada dos interesses estrangeiros, invadindo as riquezas que pertencem aos nossos filhos e negros. E eu sinto essa responsabilidade crescer e reparto com vocês uma convicção, as coisas estão erradas no nosso país. Por mais amor, e isso é incondicional, por mais paixão, e isso não pede nenhum tipo de condição que nós tenhamos pelo nosso Brasil, não é razoável só para quem botou uma pedra de paralepico no lugar do coração para não perceber que as coisas estão erradas no nosso país. Eu chamo a atenção de vocês para alguns números, porque o número protege a gente das manipulações, dos preconceitos, das ideologias, dos ódios, das paixões que hoje praticamente dividem a família brasileira de um jeito que nós não podemos mais continuar a fazer. Repare por que eu acho que as coisas estão erradas no Brasil. Hoje nós amanhecemos com 12 milhões e 700 mil brasileiros sadios para o trabalho, desempregados. 12 milhões de pessoas que acordaram hoje de manhã e estão aí batendo de porta em porta nos comércios, nas indústrias, no serviço, pedindo o primeiro direito do homem, o primeiro direito da mulher, que é o direito de sustentar sua família, de se sustentar pelo suor do seu rosto, pelo calo da sua mão. Se nós somarmos por cima desses 12 milhões e 700 mil de brasileiros desempregados, 34 milhões estão empurrados para o biscate, sem proteção nenhuma, sem garantia de nenhum futuro na velhice, quando chegar a doença, quando chegar o que nosso caboclo chama de dificuldade. 34 milhões e 500 mil, 700 mil brasileiros agarrados no biscate, vendendo uma pontinha de coisa por aqui, por ali, correndo do rapa nas cidades, ainda tentando sobreviver, resistindo a ronda dos milhões do narcotráfico, da droga, que não estão mais nas cidades grandes do sul do Brasil. O crack, o flagelo da droga, está pesteando hoje todas as pequenas e médias cidades do Brasil. Enquanto nós negamos à juventude a oportunidade de estudar na escola decente, de acreditar que vai ser aproveitado com a decência de um trabalho formal, bem remunerado, dignamente pago, o narcotraficante usa nossas filhas como exército, como bucha de canhão, para morrer na violência banalizada das noites e madrugadas do Brasil lá fora. E repare o meu compatriota, repare o meu concidadão cearense da Barbalha de Santo Antônio. No ano que interou 17, no ano passado, 64 mil e 700 brasileiros foram assassinados. A gente não pode se embrutecer. Tem muita gente que quer domesticar a minha palavra, que eu sou bocão demais, que eu falo duro demais. Mas me diga, meu irmão, se eu estou me propondo a servir esse país como presidente, com que tipo de aula de barata alguém olha para um país que assistiu 64 mil e 700 assassinatos e jovens, quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos negros e caboclos das periferias do Brasil. Enquanto isso, a lei impotente, rasgada, autoridade levada ao deboche, porque a impunidade é um prêmio do banditismo de autoafotone e autoorganização, ante a incapacidade dos nossos governantes de mudar as leis, de botar uma mão mais firme em cima da lavagem de dinheiro, da corrupção que apodrece o domicílio e a confiança do nosso povo na estrutura dirigente da nossa democracia. Eu ia descansar aqui muito mais, mas eu ia lembrar só um dado que vem da economia. hoje, quando nós nos reunimos, aqui na nossa barbalha querida, 60 milhões de brasileiros, homens e mulheres, estão com nome sujo no SPC ou no Serasa. Repare bem, não estou falando de 60 mil, estou falando de 60 milhões de brasileiros por essa política ruinosa que só tem privilegiar a agiotagem oficial de bancos que têm lucro enquanto o comércio quebra, a agricultura sofre, a indústria fecha, o desemprego campeia. 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC e no Serasa. Como não vê que as coisas estão erradas no Brasil? Para mim, estão profundamente erradas. E consertar isso é a tarefa que alguns, agora já quase muitos, milhões de brasileiros esperam que eu possa liderar. Eu aceito essa tarefa se amanhã eu partir do meu PDT entender que é minha tarefa. Mas eu não serei capaz de levar a bom cabo se eu apenas fizer como os urubus fazem com a carniça, ficar sapateando em cima das coisas erradas. Tem muito político que se pasta, que para aí. Não há volta a falar mal das coisas, a falar mal das pessoas se você imediatamente não consultar a inteligência do povo brasileiro, não meter a cabeça nos livros, não traquejar na geografia econômica do país para que você possa, para cada problema desse, produzir uma solução. E que essas soluções se casem com as outras, de maneira que a gente divida um generoso debate sobre um novo projeto nacional de desenvolvimento. Que tenha compromisso em consertar as contas públicas. Que tenha compromisso em restaurar a condição de crescer da nossa economia. Que tenha compromisso em uma aposta definitivamente na gente brasileira para protegê-la da violência através de uma nova legislação, de uma ênfase mais pesada na capacidade de uma polícia científica, que ao invés de estar cercando favela para tratar bandido do mesmo jeito que trata cidadão, faça a inteligência mapear, se infiltrar, espionar e cortar a cabeça uma, duas, três, cinco, tantas, dez vezes, até liquidarmos a cabeça do grande crime que está no narcotráfico, na corrupção política e nessas facções audaciosas que comandam de forma impune e despoderada a violência no nosso país. Emancipar o povo brasileiro, trazendo o jovem para uma escola que seja fascinante, interessante, como essas escolas técnicas, profissionalizantes, que o CID criou e espalhou por todo o Ceará, será levado isso para o Brasil, de maneira que o jovem, nós vamos disputar o jovem brasileiro com o narcotraficante e vou tomar o jovem brasileiro de volta para a escola, para a cultura, para o lazer e para o aconselho da sua família. Já passo da conta pela emoção, mas é isso o que nós estamos tratando. E eu preciso muito que a minha turma, a minha família, o Ceará, se unam para que eu tenha força, um marra e garra para enfrentar os monstruosos inimigos estrangeiros e alguns traidores da pátria que nós vamos ter que enfrentar. Mas eu estou vendo isso começar a acontecer. O Brasil precisa de que todos nós venhamos agora, neste ano, algo que pudermos dar na proporção do que pudermos. E eu preciso de você, meu irmão, minha irmã Cearense. Muito obrigado a todos.